A honra é minha de estar nessa casa, a honra é minha de estar ao lado da... Como que eu me mando o Chico, o Nena, o Seu Dóvis, nessa casa que o Chico também tanto amava, e onde o nome de Jesus e Kardec e Chico são profundamente respeitados. Eu sinto-me honrada e feliz de estar aqui, e pretendo continuar com esse grupo, através do século, se eu falo também, meu querido, caminharemos juntos para a luz. Esta é a finalidade da vida no planeta Terra. Só carregamos as amizades, o resto, tudo, fica na Terra. Hoje eu vou falar, baseada num livro do meu pai, um pequeno, grande livro, ele escreveu encarnado, mas saiu depois que ele já havia desencarnado. Evolução Espiritual do Ser. Eu gosto muito da pergunta 27 do livro dos Espíritos, e não poderia falar da evolução do Ser sem falar na pergunta 27. Quais os elementos constitutivos do universo? Deus, Espírito e Matéria. Essa matéria, entre aspas, porque sabemos, como disse Kardec, e hoje é confirmado pelo desenvolvimento da física, que é matéria uma ilusão, que é apenas organização de energia, que só é compacta para os nossos sentidos. Mas Deus, o Criador, criou tudo o que existe, de material e semimaterial, e criou, separado, nós, inteligências e morais do universo, princípio inteligente do universo, que nos expressamos no início da nossa caminhada, seres espirituais, que estão na terra da necessidade de evolução, como diz também a filosofia existencialista que estuda o ser, a materialista representada por Sábia e Simônia, a espiritualista por Gabriel Marcelo, a espírita, entre outros, por José Muglano Pires. O ser vem da necessidade de comunicação, diz Sábia, mas é para se libertar das paixões inferiores, ou seja, todos concordam em que temos dentro de nós o impulso de transcendência, de superação dos instintos que herdamos dos animais, das necessidades várias, que surgem a cada encarnação, até que consigamos amadurecer. Aí entra o querido André Luiz, que lindamente no livro Evolução em Dois Mundos, numa verdadeira poesia de amor à vida e aos seres humanos, fala no capítulo O Início da Vida, que concorda com a ciência oficial. Quando as condições foram favoráveis, uma geleia cósmica invade a terra, envolve, e dessa geleia verde é o princípio inteligente, a monada, diz André Luiz. Leibniz, um filósofo alemão, foi o que nos apresentou a monada. O que é a monada? Herculano, no livro Agonias das Religiões, também fala sobre a monada. A monada é a semente do espírito. A monada é o nosso início na expressão da vida. A monada, alegoricamente falando, seria o princípio inteligente, individualizado, e a partir deste momento ele continua sempre individualizado, entre masclementos e desencarnes, revestido de uma porção de energia cósmica condensada. Nessa energia, a condensação é realizada pela lei de Deus, senhor de todas as coisas, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, fala a equipe do Espírito da Verdade, a Kardec. Nunca nos esquecendo que Kardec teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Por isso, ele é impecável na apresentação da doutrina espírita. Tanto quanto o nosso querido Chico Xavier e o próprio Herculano, foram impecáveis porque, pela humildade, se ligavam à espiritualidade superior. A monada começa a se expressar, nós estávamos lá nos mares mornos, ou talvez mares ferventes. E das experiências que já acontecem, agradáveis e desagradáveis, o ser espiritual vai se desenvolvendo. O querido André Luiz nos lembra, bactérias, rudimentares, vírus, e ele diz, milênios se passam, até que surgem as algas nadadeiras, que têm sensibilidade e mobilidade. Milênios se passam. Nós temos uma pressa, e o processo divino pedagógico vai lentamente, porque é perfeito, e porque termina onde a luz está. Milênios se passam, depois vêm as algas verdes, que já apresentam uma reprodução sexuada. E o ser continua, através dos milênios, nascendo, morrendo, renascendo, progredindo sempre, diz o querido mestre de Leão Kardec. E é na Gênese de Kardec, no capítulo Gênese Orgânica, que Herculano nos lembra. Foi quando, depois de vários livros publicados, Kardec, que viu seus livros, que estavam nas universidades da França, serem retirados, quando ele publicou o livro dos Espíritos, porque diziam que ele enlouqueceram, mas Kardec tranquilamente continuou a sua obra, encarregado que fora pela espiritualidade superior, para nos auxiliar, a nós, indivíduos ainda necessitados, em desenvolvimento, para nos auxiliar, a compreender a vida, a compreender a finalidade da existência, a compreender o porquê da reencarnação, que tentamos transformar em castigo, quando é prêmio, quando é possibilidade de aprendizagem, quando é possibilidade de extermínio, de condicionamentos inadequados, de erros que trazemos através dos milênios, como o querido André Luiz. Kardec nos explica, com uma coragem, e na gênese, gênese orgânica, dos aumentos ou verdes intestinais, vamos não crescendo, e depois de muitos milênios, chegamos aos insetos, que dão uma demonstração de sociedades ideais, e que passam também por desafios vários, embora nunca tenham errado, embora na inconsciência, não seja considerado erro, mas eles enfrentam desafios, a boa evolução, diz o querido André Luiz, as abelhas, outro dia eu vi um programa na AMET, mostrando que as abelhas estão desaparecendo, por causa do veneno, e por outros fatores desconhecidos, e que farão falta no planeta Terra, porque elas agem, distribuindo o pólen das flores, e melhorando a produção de frutas, frutas e flores, e continuamos não crescendo, chegando àqueles animais que têm ossos, e que têm coluna vertebral, até chegarmos aos mamíferos, entre os quais nos situamos, seres espirituais, revestidos de expressão física, exatamente para, através dos desafios de um planeta, também em desenvolvimento, de um planeta lindo, que mostra o amor do Pai, para com todos nós, crianças ainda tão pequenas, no século XXI, conseguirmos, ou acender, das nossas luzes interiores, é isso apenas que visa a reencarnação, os mamíferos, lembra Kardec, e hoje a ciência confirma, em sua caminhada, todos os mamíferos, têm funções semelhantes aos nossos, e a ciência diz, DNA semelhante ao nosso, no convite à humildade, porque outrora julgavam-nos, os indivíduos mais inteligentes do universo, agora a ciência se abriu para a compreensão, já apresentada por Kardec, de que existe, e muito mais por Jesus, de que existe várias moradas na casa do Pai, de que existe bilhões de constelações, não conseguiríamos contar, quantos mundos, quantas expressões de vidas, quantas semelhantes às nossas, e quantas completamente diferentes da nossa, mas porque, nessa caminhada tão limpa em direção à luz, apoiados, mergulhados, como dizia Paulo de Tarso, no pensamento de Deus, mergulhados, como diz a Gênesis, na energia cósmica, coordenada, dirigida, pela inteligência suprema do universo, mergulhados, diz André Luiz, no pensamento de Deus, no auço do divino, por que nós locomovemos, e crescemos, com tanta dificuldade, temos o livre-arbítrio, sim, temos o livre-arbítrio, e, devido a isso, este prêmio concedido por Deus, cada um constrói o seu crescimento, e tantas vezes construímos os nossos problemas, as nossas dores, capítulo de A Gênese Magnífico, o Mal e o Bem, alguns mares existem, próprios de um planeta de transformação, mas a maioria dos mares, a criação do homem, a guerra, a fome, os maus costumes, o retorno a comportamentos inadequados do passado, apresentava agora, como atos certíssimos e maravilhosos, e eu me naveja, dessa semana, uma moça falando, imagina, Jesus proibiu tudo de bom, agora nós voltamos, cada um pode fazer o que quiser, falei, é uma parada, e quando nós recusamos a caminhada, não por castigo, por um amor incondicional, que não nos julga nem condena, mas que agiu de tal forma, que nós nos julgamos, nos analisamos, e escolhemos, às vezes, provas, lições difíceis, até amadas, para transformar futuras encarnações, e encarnações tranquilas e doces, de outras vezes, ligamos-nos, por vínculos vários, a indivíduos muito necessitados, e por amor, por ignorância, por interesses vários, absorvemos tantas vezes, aquele modo inadequado de viver, seres espirituais, encarnados, diz Herculano, nossos vetores específicos, que, no mundo espiritual, quando estávamos em condições regulares de compreensão, estavam voltados para a luz, quando reencarnamos, nossos vetores específicos, se voltam para os interesses terrenos, se ligam às sombras, procuram às sombras, se comprasem nas sombras, no imediatismo, na busca do poder, na busca do sexo desequilibrado, na busca de tudo aquilo que tem impedido a nossa marcha vitoriosa, através dos séculos. E este indivíduo incoerente, nós todos, este indivíduo tão incoerente, que preparado para a luz procura as trevas, este indivíduo tão incoerente, que, tendo nas mãos a cartilha de amor de Jesus de Nazaré, faz guerras em nome de Deus, este indivíduo, como o nosso comportamento demonstra, tão incoerente, que tem, dizer, pulando, dificuldade em aceitar a sobrevivência após a morte, talvez por medo, talvez por faltar mais esclarecimento e luzes, que não leia os livros das experiências de Elizabeth Ross, que não é espírita, mas fez um trabalho lindíssimo, na compreensão de que a morte do corpo físico não é a morte do espírito, que não leia os vários livros de evangélicos, que entraram em estado especial de consciência e deixam seu testemunho, como o doutor Iben, numa prova no céu, a doutora Mary, no livro, fui ao céu e voltei, este indivíduo incoerente, prefere tantas vezes aceitar, ou nada depois da morte. E crianças, que muitas vezes, deveriam ter cursado a evangelização, uma casa espírita, mas cujos pais acham que é uma tolice, que com o tempo eles vão escolher, e ninguém pode escolher, se não depositar um material especial para fazer a sua escolha, também aceitam. A tese absurda, da madificação após a morte, apresentando várias teorias, e até amigos espíritas, que por motivos vários, e muitas vezes, por falta de esclarecimento e leitura, largaram, se dizem completamente contra qualquer religião, entram nessa onda absurda, que provoca desânimo, que provoca síndromes várias, que torna, como diria o querido Iumbi, um indivíduo espiritualista, e diz uma sua biógrafa espírita, a primavera espírita, como diz Iumbi, se esquece de que precisamos ter no coração, essa espiritualidade desenvolvida, que tenda que trabalhar a nossa religiosidade, que não se expressa em grandes instituições, mas que se expressa no conceito filosófico do religário, que em todos os instantes da nossa vida, nos momentos de alegria, num sentimento de gratidão, nos momentos de dificuldade, num pedido de ajuda, mas sempre compreendendo, que somos seres espirituais, transitoriamente, e em crescimento, nessa querida escola Planeta Terra, e mais tarde nos preparamos, para continuar, na universidade chamada Terra, ou se necessário, em qualquer ponto, deste universo iluminado e magnífico, que nos acorda. No outro livro, O Mistério do Ser Ante a Dua e a Morte, Erculano nos convoca, a exterminarmos os pensamentos depressivos, que também impedem a nossa caminhada. Quando lemos os salmos, ficamos encantados, como naquela época, o convite é a fé em Deus, o convite é o otimismo, o convite é a certeza de vitória, porque, como diz Lutero, Lutero se confunde um pouco, apesar da sua inteligência, mas ele quase captou a verdade, dentro do nosso livre-arbítrio, da nossa possibilidade de escolha, da nossa liberdade de escolha, até quando não atingimos o limite do suportável, tantas vezes entramos em caminhos escuros, em caminhos escusos, em caminhos de interesse, em caminhos de imediatismo, nos caminhos terribles do orgulho, do egoísmo. E a cada vez que entrávamos nesses caminhos, justificávamos, como até Hitler tentou se justificar pelos erros cometidos, como hoje todos aqueles que ainda provocam a guerra, a morte e o sofrimento, tentam se justificar, nós também, em vão, tentamos, quando desencarnados, e outras vezes encarnados, descobrimos os erros cometidos, quando o gene divino se faziam ouvir dentro de nós, ficávamos aborrecidos com a nossa incompetência emocional, ficávamos tristes, inflexíveis, tentávamos decretar penas. Eu, pulando, diz, criamos até no meio espírita a ideia de que estamos fechados em uma quadra, precisando ser chicoteados pelos capatazes de Deus, dando a esses capatazes o nome de obsessores e de outras vezes outros nomes menos agradáveis, como se Deus, de amor e misericórdia, permitisse que seus cílios fossem maltratados, não existem capatazes, não existe obsessores, se nós não os atrairmos e muitas vezes obsedá-los, temos liberdade de escolha, e o livro dos Espíritos nos diz, nem um zumo resiste a uma vontade firme, e quando não temos a competência necessária para nos libertarmos desses Espíritos que se ligam a nós por nossas próprias necessidades, a Casa Espírita nos recebe num abraço imenso e consegue fazer, através do estudo do Evangelho, através dos ensinamentos de Jesus e apresentados por Kardec, a Casa Espírita consegue a libertação. Sentimos-nos bem felizes e é quando, surpreendentemente, um grande número de indivíduos deixa de frequentar a Casa Espírita. sentem-se bem, também que dispensam qualquer auxílio e, novamente, influenciados pelo meio ambiente, pelas próprias sombras interiores, criam suas dificuldades. Aí voltam novamente a Casa Espírita, como disse Jesus, foi retirado o Espírito mal nessa historinha linda e simples para que entendamos. Mas o indivíduo não se modificou, não ficou melhor, não acabou o orgulho e o egoísmo, pelo menos não diminuiu, continuou fechado nele mesmo, continuou até chamando Espíritos mais necessitados, julgando que encontraria, através de um imediatismo terrível, a felicidade sonhada. O poeta já nos lembra a felicidade em Prostorine, que está onde a colocamos e nunca colocamos onde nós estamos. Tantas vezes colocamos a felicidade em coisas tão frívolas e transitórias. Outro dia eu vi dois jovens que estavam colocando a felicidade na compra de um barco caríssimo e eu pensei, não seria uma hora de procurar colocar a felicidade em problemas tão difíceis, não seria uma hora de fazer uma reportagem mostrando ao mundo sua riqueza, numa hora em que todos tentam passar desapercebidos, em que temos até que tantas vezes disfarçar nossa alegria de viver, porque o nosso sorriso, a nossa alegria, cuja base é apenas o início, muito pequeno ainda, do conhecimento de Jesus de Nazaré, nos transforma em um indivíduo mais feliz e mais seguro. Esta é a função da doutrina espírita, libertação, auxiliar o ser espiritual que se junca e se transforma num ser apenas de carne, se expressando na terrível corporatria, adoração do corpo físico, se expressando na terrível adoração do bezerro de ouro, que se expresse em altos estratos bancários, nunca em pequenas doses voltadas para o auxílio ao próximo, esse orgulho e egoísmo que cria administradores cegos, que nada enxerga, que não veem a necessidade dos seus irmãos, que complicam a marcha evolutiva do nosso querido planeta Terra. Mas queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Este é um determinismo ao qual não podemos fugir. Hermílio Miranda, no livro As Marcas do Cristo, explica bem que vários pesquisadores achavam que Paulo de Tarso não compreendia o determinismo e o livre-arbítrio. É claro que Paulo compreendia, mesmo porque quando ele entra em desdoblamento, na caverna na qual for após a morte do pai, ele ouvira palavras inefáveis que não poderia dizer. E ele dizia sempre, não posso ainda dar alimento sólido a vocês, vocês preferem o alimento líquido. E Kardec veio, nos trazer o alimento sólido. Jesus também sabia das nossas necessidades. E disse a de poderes, se não me entendês quando vos falo das coisas da matéria, como me entenderia se vos falasse das coisas do Espírito? Mas agora temos acesso a uma compreensão maior. Não a verdade plena, porque não a compreenderíamos. Ou como diz Sócrates, sabe aquele que compreende que nada sabe, que tem muito a estudar, mas o pouco que conseguimos aprender com Jesus, o pouco que conseguimos compreender com Kardec, já tem que nos transformar em indivíduos melhores, seres espirituais mais tranquilos, seres espirituais que confiam em Deus, no auxílio espiritual, mas confiam sobretudo em si mesmo, porque tem por dentro de nós a marca de Deus, herdeiros que somos desta inteligência suprema do universo, convocados que somos para a grande preparação para a de indivíduos que se arrastam na terra como diz o livro dos Espíritos, se fossem apenas ladrados, nós preparemos para os voos mais altos em direção à compreensão. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. E a Gênese de Kardec esclarece um capítulo magnífico que dilata a nossa fé, que aquece o nosso coração, que nos faz sorrir felizes, porque compreendemos que estamos envolvidos pela essa luz maravilhosa, não nossa, mas que verte de todo o universo para nos conduzir a caminhos melhores, para nos despertar para um comportamento mais adequado, lembrando o horário e o vigiaio de Jesus, lembrando o conselho de Paulo, afastai-me das más companhias, evitai a devacidão, evitai todas as sombras que possam impedir nossa caminhada. Somos indivíduos, embora o nosso livre-arbítrio, devido nossas necessidades emocionais, devido a nossa falta de controle emocional, mas ao mesmo tempo, graças às nossas luzes interiores, às nossas possibilidades luminosas, nunca fomos convidados ao sofrimento e amor. O convite é a alegria, o convite é o crescimento espiritual, o convite é nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, da escravidão, a todas essas amarras pesadas que continuam fazendo com que os nossos vetores psíquicos fiquem mergulhados no barro da terra. O convite é a liberdade verdadeira demonstrada por São Francisco de Assis, por Irmã Dulce, por Marli Teresa, por Chico Xavier, por vultos brilhantes e luminosos entre os quais surge o Mestre dos Mestres Jesus de Nazaré, que para nos impulsionar, seres espirituais, vestidos e voltados para a escuridão do barro da terra, compreendermos a nossa grandeza, as nossas possibilidades e realizarmos os voos maiores do pensamento, da prece, da perseverança na casa espírita, do evangelho no lar, da evangelização das nossas crianças em casa e na casa espírita, libertando-nos da dor, da fraqueza corporal, da fraqueza espiritual de todos os empecilhos da nossa marcha. Seres espirituais, compreendemos-nos apenas como seres de carne. Seres espirituais, tememos a morte, como se nunca houvessemos morridos. Seres espirituais, tantas vezes vivemos apenas para o que comer, o que vestir. Quantas vezes, mentalidades preciosas que caminam para a luz do ponto de vista tecnológico, nas descobertas científicas que nos encantam, na possibilidade que outro dia me deixou fascinada, a parada de um futuro bebê ou um óvulo com um núcleo defeitoso que trazia em si uma morte, uma fatalidade, ser possível de fazer com que, dizem os japoneses, tirasse aquele núcleo doente e colocá-lo para o núcleo sadio. O bebê teria a herança dos pais e o bebê teria uma vida sem grandes problemas. Lembrando ainda o querido André Luiz que nos diz, somos também herdeiros de nós mesmos. E o livro dos Espíritos que nos diz, cada indivíduo tem sua personalidade. Os pais educam através do exemplo, através dos bons costumes, mas cada indivíduo herdeiro também de si mesmo. Porém, o meio ambiente é muito importante, porque nós vemos que conforme os costumes de cada região, os indivíduos se expressam de uma forma ou de outra. O modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir. Estamos numa hora preciosa para entendermos os ensinamentos de Jesus de Nazaré, passando a divulgá-los através do nosso pensamento. Em qualquer local onde estivermos, podemos nos expressar com o fermento que beber da massa. Sem grande alarde, sem fazer sermão que irrita demais as pessoas, pelo sorriso, pelo pensamento de gratidão a Deus, pela compreensão da fragilidade daqueles que apresentam mais dificuldade, pela oração, numa ligação que existe no meio ambiente também com as ondas de luzes que possibilitam o nosso crescimento. A verdade, trazida novamente por Kardec, estava em todo o esplendor nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. E Jesus nos apresentou de uma forma tão simples e fácil que nos perguntamos como conseguimos nos confundir. Mas como iríamos fazer as grandes confusões até mesmo depois do trabalho magnífico de Paulo de Tarso, que lutou bravamente contra ideias urbanizantes, contra modificações várias, mesmo depois do trabalho de Lutero, que veio para provocar o retorno à base dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, foi necessário que viesse Allan Kardec trazendo a mesma verdade, trabalhada agora à luz das ciências do século XIX. Se Jesus nos convocou a compreensão da força do nosso pensamento, a possibilidade de libertação de doenças, a ciência nos explica também, falando até a ciência tradicional sobre a importância do placebo. Uma bolinha de açúcar que só é preciosa e eficiente devido a firmeza do pensamento daqueles que juntam o que estão tomando o remédio. E muitos se curam com o placebo, outros através da força do pensamento e claro, o espiritismo não dispense nem poderia o fruto de conquistas milenares, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, todo esse progresso permitido por Deus na libertação do carma negativo. Liberta com o carma negativo os educadores, os cirurgiões, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, os advogados, mas também os indivíduos anônimos, aqueles que trabalham em nome do amor, aqueles que cuja presença já nos dá vontade de evoluir, serenos, simples, poucos preocupados com as coisas materiais, voltados para as coisas espirituais, concebem impor ao mundo um novo padrão de comportamento, concebem impressionar a todos nós crianças deslumbradas com um mundo cheio de ofertas tecnológicas, agora vai surgir um carro que anda sozinho e já está uma discussão se o indivíduo que vai vigiar lá em do carro deve sentar atrás ou na frente, crianças, descobertas magníficas, mas todos nós, Herculano diz no livro O Bem ou o Mal, não existem professores no Espiritismo, somos todos alunos, todos somos alunos, e estamos tantas vezes deslumbrados, hoje senhores, senhoras de toda idade, crianças, às vezes parecem crianças muito pequenas, no restaurante, no celular, com televisõezinhas, em casa às vezes perdem horas preciosas, com novelas interessantes ou novelas horrorosas, mas é um mundo cujas seduções aumentaram, mas ao mesmo tempo, o ser espiritual amadureceu, e na medida em que amadureceu, está apto a saber selecionar o que pode lhe provocar crescimento espiritual, e o que é apenas desperdício de tempo, o que pode realmente ajudá-lo, quando um dia eu falei da minha auxiliar, estava se queixando de tudo, eu falei, ela é evangélica, você tem ido a sua igreja? Eu não tenho tido tempo, eu falei, para, para já, tem tempo para tudo, aí eu fui até um pouco desagradável, tem tempo para tudo, pode ter tempo, meia hora para ir a sua igreja evangélica, vá lá, ore, hoje ela veio me agradecer, falou, eu estou, eu melhorei, eu falei, mas não é para deixar o remédio, entendeu? Você precisa sempre ir lá tomar o seu remédio, se ela se sente bem lá, que vá lá, se ainda não consegue compreender a mediunidade, que fique lá, mesmo porque poderia fazer confusões diante de alguns problemas que consideram complexos, e bastaria ler Paulo de Tasso, na primeira de Cristo aos Coríntios, Kardec, no livro dos médios, o livro de Ernesto Bozano, manifestações sobre as normais entre os primitivos, para compreender que o problema é fácil, não importa, se está bem lá, fique lá, o que não podemos considerar, é um indivíduo, um ser espiritual, que passa pela vida em brancas nuvens, que não quer saber de nada, que exige esforço e pensar, a minha filha brinca com a ajudante dela, quando diz, eu pensei, ela fala assim, doeu muito, eu não vou falar isso, coitadinho, mas realmente, é necessário refletir, é preciso ler, se somos simpatizantes do Espiritismo, ou se somos espíritas, estamos como seres espirituais, no melhor momento da nossa libertação, mas que libertação é essa? Dos capatazes de Deus, dos obsessores, não, libertação de nós mesmos, das nossas sombras imperiores, do nosso costume de complicar, de criar teorias absurdas, de convicar a nossa marcha em direção à luz, do nosso costume de esquecermos tantas vezes, de com jeito, explicarmos as pessoas que oração é o maior remédio que existe no planeta Terra, e que a ligação com a espiritualidade superior, provoca uma reação orgânica, permitindo que consigamos um crescimento no nosso tratamento médico, permitindo que consigamos o que muitos julgam milagre, mas que apenas a força da medicina, a força da ciência, unida nossa força interior, por que, disse Jesus, seu pensamento cria, se olhades para a mulher comissando-a, já cometeste adultério, podemos construir luzes, ou podemos construir sombras, podemos auxiliar o desenvolvimento daqueles que estão à nossa volta, encarnados desencarnados que nos observam, ou podemos, pelo contrário, nos tornarmos obsessores encarnados daqueles que permanecem ao nosso lado, ou convide seres espirituais, nessa oportunidade única de desenvolvimento em direção à luz, quando na terra somos todos abalados pelos resíduos das sombras que se dão estirpadas da terra, quando todos os nossos erros do passado, muito já superado, aparecem grandes letras nos jornais, quando somos convidados a analisar como é triste essa situação de continuar no século XXI mergulhar no barro, no sofrimento, na corrupção, nas drogas, na dor, nesta hora, se desejamos, a nossa libertação se inicia, ou como diria o camponês de Leonardo do povo. A lagarta escura, o galináceo, que pensa que apenas um galináceo que tem que se alimentar de milho, tem que despertar para a compreensão de que somos águias poderosas, de que somos seres espirituais, de que fomos criados pela luz, Deus, e para a luz, e basta desejarmos e nos esforçarmos para conseguirmos esta mudança. Se Maria Magdalena conseguiu, se Paulo de Tarso conseguiu, se todos, diariamente, dos anônimos e dos conhecidos, muitos, conseguem demonstrar à Terra a força do pensamento positivo, nós também podemos conseguir. Com o auxílio da casa espírita, com o auxílio da leitura dos livros indispensáveis de Kardec, com o auxílio das obras complementares, das obras paralelas, e tenhamos a certeza de que novamente estaremos reunidos, não apenas banhados por esta luz que sentimos agora, por esta paz que absorvemos nesta casa, mas banhados por um início de luz, que no livro Libertação, André Luiz nos lembra que começa a se desenvolver naqueles, mesmo desencarnados ou encarnados, que começa a se libertar do único egoísmo e começa a se preocupar pelo próximo. Cansados, desanimados, esqueceram da conexão principal, como disse Jesus, eu sou o leite que fortifico o fraco, sou o clarim tocado amanhecer, não procureis algum desconsolo, porque ninguém poderá gostar, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, doentes, e eu vos aliviarei, eu sou o leite que fortifico o fraco, sou o clarim tocado amanhecer, palavras lindas e verdadeiras, Deus está conosco, estamos mergulhados no pensamento de Deus, se realmente desejamos crescer, conseguiremos, porque o nosso pensamento é tão grande que os parapsicólogos viram, que divide gotas d'águas, que provoca o crescimento das plantas, que realiza, como diz Bárbara e Manola no cálice dourado, curas de cicatrices e de verrugas, querer é poder, mas que saibamos querer, seres espirituais destinados a um, obrigada. Senhor Jesus, mais uma vez te pedimos em coração, segunosco, Mestre, principalmente com os religiosos, para que o uso da palavra possa dar sempre a esperança, a tranquilidade, a calma e acima de tudo, Senhor, esta ligação afetiva com o alto e a ligação também com os companheiros encarnados. Que a nossa palavra, Senhor, nunca seja a indústria da fé, mas sim a fé raciocinada, aquela que nos traz acima de tudo a tranquilidade do dever cumprido. Senhor Jesus, segunos religiosos de todo o universo, sejam eles quais forem, para que a nossa fé e a nossa palavra, os nossos atos, não sejam de fanatismo, mas sim na certeza de o que melhor que nós queremos deve ser para o nosso próximo e para nós mesmos. Seja com todos, Mestre, seja conosco, hoje, agora e sempre. e sejam eles para o nosso améns. Mestre, Obrigado.